O que o Rogério tem? Eu acho que a culpa que ele tem é proporcionar o mérito que ele teve contra o Corinthians. Quando ganhou o jogo contra o Corinthians, todo mundo falou, nossa, mas o Rogério, olha lá, o cara motivou, o cara mostrou o que é um clássico, ele mostrou o que é o jogo contra o Corinthians, os caras entraram com a faca no dente, escalou bem, não sei o que, barará. Hoje ele errou tudo, errou tudo. O técnico é responsável, depois de treinar o time, não sei o que, ele escala. Ele motiva o time, ele repreende, que ele tem que repreender, põe a cabeça no lugar do time. Ele errou tudo, ele escalou mal, não motivou o time como deveria, não repreendeu os caras depois do primeiro gol, falando, olha, não podia ter tomado o gol com 30 segundos, tomou um gol com 2 minutos e meio, sei lá, com 3 minutos estava 2 a 0. O jogo hoje durou 10 minutos. 10 minutos. Acabou 10 minutos de jogo, não tinha mais jogo. todo mundo começou a assistir esse jogo depois de 10 minutos para ver quanto ia acabar, porque todo mundo já sabia que não tinha mais jogo. Na hora que o Caleri foi expulso, acabou o jogo. Então foi uma piada o que aconteceu hoje no Morumbi. E eu acho que o Rogério tem culpa. Agora, o que eu concordo com você é que a culpa toda não é do Rogério. A culpa é bem distribuída, porque assim, se você pegar as substituições de hoje, entrou Shailon, Vitor Bueno, Bruno Alves e Luciano, que é um atacante que fez um gol no campeonato. O que você vai esperar dessas substituições? Que o time vai melhorar? Que vai dar um gás, que vai dar um ânimo, que vai dar uma qualidade técnica, uma velocidade? Não vai dar nada. Não vai dar nada. É pior, né? O time só piora, piora. Tchau, tchau, tchau.